Vem cá, bom, vem! A gente está se mexendo, sem fazer nenhum, nem sempre o café. Já vai para trás, não. Sempre o café. É assim, é uma mulher que a gente quer. O que? Não, não vai nem gravar, grava ele. Opa, grava ele, grava ele, grava ele. Não nem grava, grava ele. Oi! O que você ainda quer fazer? A gente via pra lá! O que você ainda quer fazer?